Mário galera, mais um vídeo aí pra vocês, conhecer um pouco mais de Feira de Santana Feira de Santana pra vocês minha galera E aí 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 Feira de Santana E aí 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 Vira de Santana pra vocês, galera Em 4K Isso aí, galera Um abraço pra vocês todos Agradeço a audiência de vocês Que vocês continuem assistindo nossos vídeos Mostrando um pouquinho mais Cada dia dessa cidade pra vocês E atualizando pra vocês Gravações mais antigas, mais novas Dá um like aí, pessoal Dá um like, compartilha Quem não foi inscrito, inscreve no canal E é isso aí Agradeço a todos vocês, um grande abraço pra todos E tchau, fiquem com Deus